Oi, pessoal, meu nome é Alcinei, sou professor de Estatística e Experimentação Agrícola da UFMG e é com muito prazer que nós vamos iniciar uma nova empreitada aqui no YouTube. Muitos de vocês já conhecem meus trabalhos, né? Eu crio muitos materiais associados à Estatística Experimental, à Inteligência Artificial e agora nós vamos criar uma playlist aqui no YouTube onde nós vamos colocar várias videoaulas associadas à análise computacional de imagens. Essas aulas têm como foco uma disciplina minha da pós-graduação chamada Firmatipagem para a análise computacional de imagens. Essa disciplina é administrada para os cursos de pós-graduação em produção animal e pós-graduação em produção vegetal, mestrado e doutorado. Então, essas aulas serão voltadas a pessoas que trabalham com ciências agárias e logicamente não têm conhecimentos muito profundos de programação, inteligência artificial. Em outras palavras, em todos os nossos vídeos nós vamos apresentar os conteúdos de uma forma bem simples, bem clara, com uma linguagem bem básica, né? A maioria dos exemplos que nós vamos utilizar são exemplos com plantas, exemplos com animais, mas todos os raciocínios utilizados nessas aulas podem ser expandidos para qualquer área do conhecimento. Então, eu convido vocês a assistir essas aulas, a fazer perguntas, contribuir aí conosco, né? De uma forma bem dinâmica aí por meio do chat e vai acompanhando as aulas, compartilha os vídeos com os colegas de vocês, se inscreva aí no canal, beleza? Vai receber notificações de novos vídeos e vamos lá!